Eu tô de boa, eu tô coisado Eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina bauru, bauru, bauru Menina bauru, bauru, bauru Eu tô mentindo, não tô com nada Eu tô muito quebrado, carro embressado Menina bauru, bauru, bauru Menina bauru, bauru, bauru Eu pego mesmo a rocha mesmo Eu pego mesmo a rocha, papá Fala, menina bauru, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar a mulher assim, ó E parará, papá, parará, papá, parará, papá O batidão apavora O batidão apavora Eu tô danado Menina bauru, bauru, bauru Menina bauru, bauru, bauru Eu tô mentindo, não tô com nada Eu tô muito quebrado, carro embressado Menina bauru, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar a mulher Eu pego mesmo a rocha, vai, me desce, vai Menina bauru, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar a mulher E parará, papá, parará, papá, parará, papá O batidão apavora O batidão apavora O batidão apavora E parará, papá, a rocha É bom demais Vai, vai, vai É pra balançar, meu É ao vivo, hein Rapapá, parará, papá, parará, papá Desce, vai O batidão apavora O batidão apavora Vamos balançar Perra 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 Que Perra 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 Non E bora balançar batida no fiel iréi, bota no farruí, essa é comigo o Romário Ficando complicado demais, não dá pra esconder Mas tá ficando complicado demais, não dá pra esconder Com nossa multa aumentando e eu tô te amando, eu quero só você Com nossa multa aumentando e eu tô te amando, eu quero só você Mas o problema é seu lado, quem tá procurando, me andando pra agar Eu já fiquei sabendo, ele tá dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando eu faço amor E basta a laranjinha, tipo você todinha e você gamou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando eu faço amor E basta a laranjinha, tipo você todinha e você gostou Vamos embora amor, desse cara por favor 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 Imagina se ele soubesse que eu faço antigo quando eu faço amor Embaixo da laranjinha, chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse que eu faço antigo quando eu faço amor Embaixo da laranjinha, chupo você todinha e você gamou Assim ó Vamos embora amor, desse cara por favor 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 Música Que pena que acabou E o meu coração chorou Chorou, 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 chorou Pena que acabou Senhor E aí me deslixabou Quero convidar meu amigo Johnny Rios do Teclado, termino do Piauí Esse cara é um irmão pra mim Com você meu amigo Johnny Rios do Teclado, por a Câmara do Nordeste Valeu Israel, partidão Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez amor Pela última vez, pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençolos e na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você ainda vai ser mim? Será que o nosso caso vai ter fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente dessa decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Israel, partidão O batidão do Piauí Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez amor Pela última vez, pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençolos e na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você ainda vai ser mim? Será que o nosso caso vai ter fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua indecisão Quero falar do fundo do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Que pena que acabou, né? Isso é o batidão, o batidão do Piauí Se eu for isso, me separei recentemente De paixão eu tô doente Será o que o senhor me tem? O vizinho tá reclamando do volume do meu som Enquanto ela não voltar Eu vou continuar, senhor Me afogando no álcool Tô usando o carro ligado Manda multa que eu vou pagar Enquanto ela não voltar Sofrimento é mágoa Coração em pedaço Compreenda o meu amor O meu amor me deixou Vai! Metal e do batidão Seu polícia me separei recentemente De paixão eu tô doente Será o que o senhor me tem? O vizinho tá reclamando do volume do meu som Enquanto ela não voltar Eu vou continuar, senhor! Me afogando no álcool Tô usando o carro ligado Manda multa que eu vou pagar Manda multa que eu vou pagar Enquanto ela não voltar Sofrimento é mágoa Coração em pedaço Compreenda o meu amor O meu amor me deixou Me afogando no álcool Tô usando o carro ligado Manda multa que eu vou pagar Enquanto ela não voltar Sofrimento é mágoa Coração em pedaço Compreenda o meu amor O meu amor me deixou Vai! Bora balançar a partidão do pião E essa é comigo, pai! Simbora! Novinha, você vai me sair com quem? Novinha, você vai me sair com quem? Bela ministra, fala pé de cama E só sai de me sem Bela ministra, fala pé de cama E só sai de me sem Novinha, você é tudo o que eu quero Novinha, você é tudo o que eu quero Mas ela me diz que só sai da mar amarelo Ela me diz que só sai da mar amarelo Novinha, não tem lá de roupa Nem dó de ano E pá! Novinha, não tem lá de roupa Nem dó de ano Novinha, se eu te pego Novinha, se eu te pego Novinha, tem um corpo roxo Fama de pegador Novinha, tem um corpo roxo Fama de pegador Novinha, se eu te pego Eu te dou o meu amor Novinha, se eu te pego Eu te dou o meu amor Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me diz que tá lá perto de cama E só sai de me sem Ela me diz que tá lá perto de cama E só sai de me sem Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Ela me diz que tá lá perto de cama Ela me diz que tá lá perto de cama Novinha, não tem lá de roupa Nem dó de ano Novinha, não tem lá de roupa Nem dó de ano Novinha, se eu te pego Novinha, se eu te pego Novinha, tem um corpo roxo Fama de pegador Novinha, tem um corpo roxo Fama de pegador Novinha, se eu te pego Eu te dou o meu amor Novinha, se eu te pego Eu te dou o meu amor Tô virado, já tem três dias Tô bebendo, eu já mais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Que eu sosseguei Ontem foi impedida Da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Onde é rótulo e plano Que eu tava procurando Eu achei Em você, senhor Se quer cinema, eu sou pra perder Se quer que eu te balada já De ser parceiro Vou ficar amando o dia inteiro Dividindo o seu brigado E nessa vida Agora são dois, três, quatro E você quiser É só uma mulher No dia de hoje Assim, ó É só uma mulher Tô bebendo, já tem três dias Tô bebendo, eu já mais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Que eu sosseguei Ontem foi despedida Da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Onde é rótulo e plano Que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema, eu sou pra perder Se quer que eu te balada já De ser parceiro Vou ficar amando o dia inteiro Dividindo o seu brigadeiro E nessa vida Agora são dois, três, quatro Você quiser A partir de hoje É só uma mulher Se quer cinema, eu sou pra perder Se quer curtir balada já De ser parceiro Vou ficar amando o dia inteiro Dividindo o seu brigadeiro E nessa vida Agora são dois, três, quatro Você quiser Assim, ó A partir de hoje É só uma mulher Bora balançar A mala é falsa Engola e chora Embora eu não Agora vê se a pena dá valor Matar minha sede De fazer amor Bora, mastigão É pra tocar nos paredão É pra tocar nos paredão É pra tocar nos paredão É pra ficar Agora dá bom tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrume minha mala Tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você me escutou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila Porque eu tô fingindo assim, ó A mala é falsa, me cola e chora, embora eu não vou Agora vê se a prenda dá valor, matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, me cola e chora, embora eu não vou Agora vê se a prenda dá valor, matar minha sede de fazer amor Ai, baixão, batidão no pião, vai É, agora tá com tempo pra me escutar, agora diz que a mãe que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora, arrume minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas desfriou, me caiu na rotina, você destruiu Eu só queria um pouco de carinho, fica tranquila, amor que eu tô fingindo assim, ó A mala é falsa, me cola e chora, embora eu não vou Agora vê se a prenda dá valor, matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, me cola e chora, embora eu não vou Agora vê se a prenda dá valor, matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor, engola e chora embora eu não vou Agora vê se a pena dá valor, mata a minha sede de fazer amor A mala é falsa amor, engola e chora embora eu não vou Agora vê se a pena dá valor, mata a minha sede de fazer amor E pisar no gréu, e pisar no gréu, a bandida vai na dentro e o papai vai no gréu E pisar no gréu, e pisar no gréu, a bandida vai na dentro e o papai E o papai vai no gréu, 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 gréu E o papai vai no gréu, 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 gréu E o papai vai no gréu, vai, bora balançar Assim você gostou, e dá ruim daí, a pegada boa Vamos se divertir, assim você gostou, e dá ruim daí, a pegada boa Vamos se divertir, não fique parada aí, chega pra cá A pisadinha, assim ó Ele se pisa no gréu, e pisar no gréu, a bandida vai na dentro e o papai vai no gréu E pisar no gréu, e pisar no gréu, a bandida vai na dentro e o papai Gréu, 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 gréu E o papai vai no gréu, gréu, vai, bora balançar demais Pra tocar nos paredão, hein Bora pra lançar, batidão no pé, aí Pra todo o Brasil Olá, vou te pegar, bingê, te levar pro meu apê Te fazer um envio, até o dia amanhecer O índice é muito bom, e é fácil de aprender É só me acompanhar bem devagar, eu ensino pra você, assim ó Em finca, em finca, em finca, em finca, em finca, em finca, eu disse em finca, em finca É pra balançar, batidão no pé, aí É pra balançar, batidão no pé, aí É pra balançar, batidão no pé, aí Decora esse nome Vamos lá, vou te pegar, bingê, te levar pro meu apê Te fazer um envio, até o dia amanhecer O índice é muito bom, e é fácil de aprender É só me acompanhar, que eu ensino pra você Em finca, em finca, em finca, em finca, em finca, eu disse em finca Música Bora balançar, batida no Piauí Essa é a minha diga, Johnny Ritmos, é claro Esse é moral, hein Ao final de semana a gente tá no meio do mundo Sem tu mamagacita, sem você, tu vagabundo Tô bebo, tô bebo, tá sendo bom lindo O carro é meu, mas que me vija, é meu amigo Ao final de semana a gente tá no meio do mundo Sem tu mamagacita, sem você, tu vagabundo Tô bebo, tô bebo, tá sendo bom lindo O carro é meu, mas que me vija, é meu amigo A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro pra beber A minha vida eu não quero nem saber A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro pra beber A minha vida eu não quero nem saber A gente se abre e abre e abre o porta mala A mente sonha e desce mais de uma enrelada E abre e abre e abre o porta mala A mulherada desce, desce com a mulherada Ele se abre, e abre, e abre o porta-mala No meio do sonho, ele desce mais de uma enrelada Ele se abre, e abre, e abre o porta-mala A mulherada desce, ai, claro Bota barro, hein, dois A mulherada desce, mano, a gente tá no meio do mundo Se eu tô na bagaceira, saindo sempre vagabundo Tô bebo, tô bebo, dançando com o lindo O carro é meu masculino e já é meu amigo A mulherada desce, mano, a gente tá no meio do mundo Se eu tô na bagaceira, saindo sempre vagabundo Tô bebo, tô bebo, dançando com o lindo O carro é meu assim, novinha A gente sai, é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro pra beber A minha vida eu não quero nem saber A gente sai, é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro pra beber A minha vida eu não quero nem saber Se abre, e abre, e abre o porta-mala No meio do sonho, ele desce mais de uma enrelada Se abre, e abre, e abre o porta-mala A mulherada desce, desce, mano, a mulherada Se abre, abre, e abre o porta-mala Ao meio do sonho, ele desce mais de uma enrelada E abre, e abre, e abre o porta-mala A mulherada desce, desce com a mulherada A mulherada desce, desce com a mulherada A mulherada desce, desce com a mulherada E quando eu tô com minha soinha, pra ninguém rica parado Se aprender, de novo soinha E quando eu tô com minha soinha, pra ninguém rica parado Se aprender, de novo soinha É na batida do anangue, é no sangue do aneirão Amente o volume, vem droga com batidão É na batida do anangue, é no sangue do aneirão Amente o volume, vem droga com batidão E quer beber assim ó Vamos fazer bebê agora, quer beber? Vamos fazer bebê agora, quer beber? Vamos fazer bebê agora no braço Na piriguete pra fazer, não tem hora Quer beber? Vamos fazer bebê agora, quer beber? Vamos fazer bebê agora, quer beber? Vamos fazer bebê agora no braço Na piriguete pra fazer, não tem hora Olha o suinhão Olha que ela me pede me fingindo pra voltar E na minha bubuca ela não pode mais entrar E ela me pede me fingindo pra voltar E na minha bubuca ela não pode mais entrar Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinho Passar na casa dela e vou dar uma risadinha Vou sair de carro novo acompanhado de gatinho Passar na casa dela e vou dar uma risadinha Vamos fazer Vamos fazer bebê agora, quer beber? Vamos fazer bebê agora, não dá-se na piriguete pra fazer Não tem hora, quer beber? Vamos fazer bebê agora, quer beber? Vamos fazer bebê agora, não dá-se na piriguete pra fazer Não tem hora Bota pra gerar, hein? Bate dando pia aí Vamos fazer bebê agora, não dá-se na piriguete pra fazer Essa vai pra você, meu padrão Vamos alaçar Se não dá pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho, na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar o som Ao meu lado só resta a solidão Como foi magoar o meu grande amor Como foi esquecer o amor que me deu Diva não, não dá-se na piriguete pra fazer É raro, é humano, foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Ah, tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Abusar o portão, sei que vou chorar Acione Viva na Mate o dano Agamemnon Amor, que vou rever você Meu amor, meu amor Amor, que vou sentir você perto de mim Meu amor, amor Que vou rever você Agora é com você, meu patrão, amigo Johnny Ritz, tu tá claro Valeu, partidão do Piauí É raro, é humano, foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho uma certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao chegar no portão, sei que vou chorar Divana Mate o dano Agamemnon Amor, que vou rever você Meu amor, meu amor Amor, que vou sentir você perto de mim Amor, amor Amor, que vou rever você Israel, partidão O partidão do Piauí